Angelina Plus Size pra você ao vivo, pra te mostrar roupa Plus Size. O melhor do Plus Size é Itaboraí, rua Doutor Pereira dos Santos 285. Mostra aqui. Linda! Fala sério! Gordinha assim, mal vestida. Jamais! Aí que lindo, trouxe hoje pra você. Aí, você que quer ver roupa Plus Size, curte a nossa página. Angelina Plus Size Itaboraí. Deixa aquela mãozinha azul, tá? Estamos aqui pra mostrar o melhor do Plus Size pra você, tá? Dá uma olhadinha, viu? Tá bonito? Agora olha em mim, o que achou? Maravilhoso. E detalhe, ó, alça regulável, mostra. Aqui, tá? Alça regulável. Penda, né? Penda, penda, aqui. Fresquíssimo, ó. Top. O que achou? Lindo. Maravilhoso. Isso, escreve aí o que achou. Trouxe pra você. Agora o melhor você vai achar. Qual é o preço? De um longo de viscose pra gordinha, tamanho G1, G2 e G3. Esse que eu tô vestida é o G3, tá? Ele encaixa, tá vendo aqui, ó? Ó. Fresquíssimo. Tô até sem usar aquela... Aquele... Aquele negócio que se põe por baixo. Aquele negócio. Aquele negócio. Ninguém precisa saber o nome. Isso, precisa saber o nome. Quanto? Maravilhoso. Quanto? 7... 7... 8,499, hein? 8,499, é longo. É longo. Para, viscose. Para tudo. Eu, hein? Não. Olha aqui, vou mostrar agora o nome aqui. É muito a promoção, gente. Lindo. Maravilhoso. Telha, tem outras cores, tá? Esse vestidinho, vou mostrar as cores pra você. Sabendo que tem G1, G2 e G3, tá? Somente, tá, gente? Aqui, vou mostrar mais. Maravilhoso. Dentro. Lindo. Aí. Eu vou ser bonita demais. Tô adorando isso. Linda. Ai, gente. Tá linda. Você é capaz. Eu tô com a cara da parede. Uhul. Vai sentir mais tudo. Hoje, G1, G2, G3. Uhul. Olha isso. Olha. Pensa. Tamanho grande, gente. Olha que lindo. Eu visto, eu visto 54. 54, tá? Ele vai dar em alguém até os 58. Tá? Isso. Tá? Ó. As cores, maravilhosas. Uhul. Que lindo esse. Maravilhoso. É o Angelina. É o meu. Olha. Angelina Bruxelles. O melhor do Bruxelles pra você. Tem zíper atrás? Tem zíper atrás, meu amor. Tem zíper. Olha que lindo, gente. Um luxo, hein? Uhul. Graciane Godoy. Bom dia, lindas. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Obrigado. Assiste os outros vídeos aí. Tem roupa plus size bonita pra você. Bora, volta lá. Vem comigo. Ih, adoro isso. Uhul. Você é capaz. O Angelina Bruxelles. Mostra aqui agora, com amor. Olha esse macaquinho. Que lindo. Olha aqui. Hã? Maravilhoso. Lindo. Viscolagre. Viscolagre. Tá boa. Aqui, blusinha. De... Quanto é essa blusinha? Ah, R$29,99. Só? Só mesmo. Isso. Tamanho G1, G2, G3. Shortinho. G1, G2, G3. Tá? Lindo. Aqui, esse vestido maravilhoso. Gelastex aqui. Mostra. Viscolinho. Viscolinho. Só segurar aqui. Ele fica aqui, ó. Tá? Quanto é? R$74,00. Ah, fala sério. Vem aqui. Essa blusa aqui, eu achei maravilhosa. Olha isso. Esse look maravilhoso. Você tá vestida pra uma festa. O short é de linho. Lindo. Lindo. A bunda de pedra. Forrado. Para. Chama no zap da loja. As meninas vão te atender. É 21-998-53-4610. Mas se você não pegou, não tem problema. Olha em cima aqui. Quando acabar o vídeo, vai estar o zap. Tá? Isso aí. Olha esse macacão saia. Raimunda Borges, Rita Souza, amém. Isso. Olha que lindo. Tá? Esse daqui de R$140,00 por R$100,00. É isso também? Todos os longos em promoção. Não botei? Esse daí você botou também? Botei também tudo sem, ó. Pronto. Tudo sem, ó. Que luxo. Que luxo. R$34,99? R$39,99. R$39,99 só? Sim, também. Beleza. Não, por que R$39,99? É R$40,00. Ah, tá. Tá. Chó. Short. A partir de R$50,00. A partir de R$50,00. Tá? A partir de, óbvio, da mãe maior. Mas caro um pouquinho, né? Esse vestidinho top. Com cintinho. Tá? Tá vendo que tá grande na boneca. Eu tenho G1, G2, G3. Quanto? Apenas. R$74,99. Gente, viscolinho, tá? Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Clusinha. Quanto? Linda. R$34,99. A saia. R$49,99. Fala certo. G1, G2 e 3. Vestidinho na promoção pra acabar. Esse é tamanho menor. R$49,99. Vai vestir o GG. Tá? Vem comigo aqui. Marca aqui. Marca aqui. Marca aqui. Toca aqui que a cliente que tá saindo ali. Toca aqui. Focou? Olha que lindo. Lindor. Marca aqui. Todos eles têm. R$4,99. R$4,99. Isso. As fãs daqui eu já mostrei, né? R$1,99. Já mostrei? Já mostrou, tá? Que chegou aqui já. Esse meu? Sim. Um luxo. Um luxo. Chama no zap da loja. 21-998-53-4610, tá? Eu quero mostrar mais desses vestidos fresquinhos. Ah, não. Esse aqui que eu vou mostrar. Tá lindo. Tem vários, tá? Vários, vários, vários. Mas esse daqui também é G3. Grande. Aqui. Isso. Olha. Uhul. Viscose. Marca. Gente, aonde você acha viscose, um tamanho que encaixa no seu peito, olha aqui, lastex, tá? É isso. Vem pra Angelina, pro site. Lua, doutor Pereira dos Santos, 285I, tá por aí. Eu tenho o melhor do que o site. Dá só uma passada na loja aqui, assim, pras pessoas verem. Olha, gente, louca. Passada. Passada. Por favor. Olha aqui. Isso. Vestido de lastex, pra você. Ó. É muito vestido pra você. As araras estão quase descendo de tanta roupa pra você. Tá? Angelina com size, Itamoraí. Rua, doutor Pereira dos Santos, 285I, tá? Aqui na subida do sinal. Anota o zap aí. 21, 99, 853, 4610. Vem aqui, mostra aqui. Uma arara de promoção aqui, ó. 50 reais. Ó. Tá mostrando aqui alguma coisa? Uma arara cheia, gente. Cheia. Biquíni, ainda temos. 50 reais. 50 reais só. Eu fiquei com dois. Fiquei linda. Meu marido amou. Que elegante. Maior. 50 reais. Ainda temos. Vestidinho. Cubinho. Ainda temos. Esse daqui. Que brilho. Ó. Mais um pouquinho. Tá? E mais uma função de coisa aqui pra você. Apenas 49, 99. Um monte de coisa. Vamos ali naquele aqui. Vem cá. Vestido fresquinho de vicholinho. Tá? É isso. Tá? Ó. De botão. É maravilhoso. Aqui, ó. Apenas 54, 99. É muita roupa que eu tenho aqui. Ah, eu quero mostrar a peça G10 aqui. Agora. Morre aqui. Deixa eu só pegar uma peça aqui, minha amiga. Aqui. Tira. Ó. G10. Olha o tamanho da roupa. Tá? É isso. Eu tenho o melhor do full size pra você. Boa, doutor Pereira dos Santos, 285. Vamos ali fora. Vamos lá. Vou mostrar aqui a loja. E onde é? Aqui, galera. Obrigada. E quem é a mamada? Subindo aqui, ó. Tá? Coloca no Wazers. Boa, doutor Pereira dos Santos, 285. Subida do... Sinal. Tá? Isso aí. E aí, Itamoraí. Entregamos para todo o Brasil. Falou isso? Então, falamos. Entregamos para todo o Brasil? Ah, vamos falar. Já falamos? Não, falamos. Entregamos para todo o Brasil. Uh! Vamos fazer acima de 400 reais. Eu pago o frete. Ah, caralho. Tá ligado? Ah, o meu frete é pouco. O frete normalmente dá entre 30, 40, depende do lugar, né? 50. Não sei se seja muito longe. Mas eu entrego para você, tá? Angelina, por size. Assiste os outros vídeos. Clica na página, gente. Que tudo que eu fizer ao vivo vai aparecer para você. De manhã, gente, ora. Entrega a vida ao Senhor. Tem dia aí, domingo ou à tarde, que eu faço... Um lanchinho! Um lanchinho. Não sou cozinheira, mas mostro para você o que eu aprendi. Tá certo? E agora, parceiros. Estou mostrando, parceiro. Só gente vindo aí para você ver. Só coisa boa. Tá? Falando de autoestima. Tá ligado? É isso. Vem para cá. Angelina. Melhor do que o size. Gostou? Maravilhoso. Escreve aí. Gostou? Hã? Angelina. É você. Teve um que falou outro dia assim. Para de se exibir. Mostra a roupa. Estou mostrando a modelo. Sou eu. Ah, entendeu? Assim. Não dá para pagar a modelo. Não, a modelo sou eu. Ah, pará. A loja é minha. Não, a loja é minha. Eu. Basta o que eu quiser. Basta o que eu quiser. Pronto. Eu. Eu sou eu. Um dia que eu tinha um sonho. Fala. Um dia que eu tinha um sonho. De ser mozelo. Certo? E de dançar igual o Claudia Raya. Que eu sou fã de Claudia Raya. Aí. Eu danço. Eu danço. E sou um modelo. Uhul. Eu sou um modelo. E aí? É isso. É super autoestima. Quem não gostou? É super angelina. Ah, mas ficou por cima de 300 reais. Ah, eu dançou. Eu dançou. Uhul. Pra possuir casais. Tá? Pra você. Isso aqui é essência. Tá? Peraí. Isso é uma essência. Não é perfume. Produto artesanal. Foi consagrado a Deus. A essência é pra mexer com a sua autoestima. Te dar ânimo. Te dar força. Tá? E fora que foi orado. Então é pra você usar com seu marido. Tá certo? Se você é solteira, não é pra você. É pra você que é casada. Mas como assim, 300 reais, vai de brinde ou água de lençol. Tá? A essência do amor. Tá certo? E depois que você usar, você coloca aí embaixo. Que eu tenho certeza que sua vida conjugal vai mudar. Tá? Aí você mesmo vai testemunhar aí. Não precisa eu falar não. Tudo aqui é consagrado a Deus e a direção foi de Deus. Tá? É isso aí. É isso. Autoestima é tudo. Uhul! Estamos aqui. Estamos aqui. Chama no zap da loja. 21-998-534610. Entregamos para todo o Brasil. Pensa. E você, onde você estiver, coloca aí onde você está pra gente saber onde essa live está indo. Te agradeço. Deus abençoe. Estamos aqui de novo amanhã. Ou mais tarde com qualquer... Qualquer lanchinho, qualquer jovem. Isso. Isso. Fiquem ligados, né? Fiquem ligados. Tchau! Uhul!